Virada cultural de Maringá, não foi isso? Virada cultural de Maringá, então entra lá no nosso WhatsApp, se você tem vídeo, manda pra gente. E de repente a gente pode até conversar com você, fazer uma reportagem. Manda o vídeo pra gente mostrar aqui pros nossos outros telespectadores e me confirma se foi realmente no mês de julho, tá bom? E olha só, o Ministério Público abriu uma investigação para identificar os responsáveis por bloqueios em rodovias do Paraná. Vamos saber os detalhes dessa ação? Quem tá com a gente é a Mariana. Mariana, Mari, essas ações fazem parte de uma denúncia do Ministério Público do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo, não é isso? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Nader, boa tarde a todos que nos assistem, pois é isso mesmo que você falou. O Ministério Público do Paraná abriu pelo menos dois procedimentos pra averiguar e investigar os bloqueios aqui nas nossas rodovias estaduais. As investigações são principalmente sobre Maringá e São, perdão, Santa Isabel do Ivaí, que também é aqui no noroeste do nosso estado. Em Maringá, o Ministério Público está averiguando, apurando como foram feitos os bloqueios nos trechos aqui da Avenida Morangueira, que é uma rodovia estadual que corta aí os limites do nosso município ali em frente ao posto IG-10. Já em Santa Isabel do Ivaí, o Ministério Público está apurando quem são os possíveis organizadores desse bloqueio na PR-182, na madrugada do dia 1º de novembro. Se os responsáveis forem identificados, eles podem ser processados tanto na área cível quanto na área criminal. Isso porque eles podem responder, por exemplo, por ameaça, por desobediência e também serão cobrados relacionados aos possíveis danos causados pelos bloqueios. Então, é isso, Nader. Fê, eu até... a gente ia falar sobre isso aí, a gente ia pedir a participação das pessoas no nosso YouTube, no nosso Facebook, mas principalmente no nosso YouTube, né? Para saber se as pessoas, se elas concordam que essas pessoas que fizeram esses bloqueios, elas devem ser investigadas. Eu acho que a Fê vai montar, né, Fê, aqui no nosso YouTube do Balanço Geral, uma enquete para a gente ver a resposta das pessoas, se elas concordam que essas pessoas que participaram desse processo, elas devem ser investigadas ou não. Apesar de que as investigações sobre esse caso é sobre os financiadores desse processo. E, segundo investigações, há empresários ligados aí a diversos ramos que financiaram toda essa questão. Vamos acompanhar e a gente vai ver. Entra lá, YouTube RIC TV Maringá. Vamos fazer uma enquete sobre isso, até para a gente saber a opinião sua, de você que nos assiste, de você que está em casa. Afinal, você é o eleitor desse país. Vamos que vamos, vem comigo, porque agora chega...